Olá pra vocês nesse momento, olha só, está começando mais um ano, o 2023 está aí com todas as suas, seus desafios, sua esperança ou não esperança, trabalho, mudança após uma pandemia, eu e meu assistente, vem cá assistente, vem cá pra você aparecer aqui, vem cá, meu assistente, opa, eu e meu assistente também, estamos começando mais um ano, tá, tem que ver que dá o alô pra vocês, alô, tá aqui de novo, é isso aí, então desce, desce, muito bem, o meu canal vai continuar mostrando o que sempre mostrou, que é desafios, reparos e eletrônica, vocês vão conhecer aqui cada passo, cada diferença da eletrônica, vai conhecer as dificuldades, vai conhecer também os reparos, onde está o problema e assim por diante, só que vai haver algumas mudanças no canal, no decorrer deste ano, ele vai realmente ensinar vocês, o que é que eu vou ensinar, eu vou ensinar tudo que você precisa aprender, vai ter listes com ensinamentos, ou seja, com aulas, vai ter lá, aulas, ensinamentos, que você também vai desenvolver, lógico, com, vai ser mudança no decorrer do ano de 2023, até 2024 tem novidade aparecendo no canal, então pra você aproveitar essas novidades, clique no sininho, se inscreva no canal, pra você não perder as novidades e quando sair do forno, decorrer do ano aí, material novo, material quente para vocês aprenderem, realmente aprender de verdade, como que funcionam os componentes, como que cada integrado funciona, porque que ele está naquele determinado lugar, fontes, injetor de sinal, etc. Então, você tem que ser apertar, inscrito no canal, tem que clicar ali no sininho, senão você vai perder o tchan, quando foi lançado, você vai perder, porque eu vou avisar antes, eu vou avisar bem antes do que vai ser lançado, na data que vai ser lançado, então, 15 dias, 20 dias antes do lançamento, eu vou estar aqui avisando vocês, quem tiver aplicado no sininho, que for membro do meu canal, ou inscrito no meu canal, vai receber a notificação lá, e você não vai perder nem um vídeo sequer. Prepara, se tem coisa boa para esse aí, vai ter uma mudança drástica no canal, porque ele vai ter mais didático, mais dinâmico, vão aprender junto, vai ter muita coisa prática, com vídeos mostrando na página como que funciona, como que solda, como que média e tudo mais. vídeos, então, vai ter muita mudança aqui para vocês, muita coisa boa, ó, tô te convidando você a ser membro do canal, porque lá na área de membros, vai ter muito mais detalhes, muito mais explicação, muito mais extensão. Lembrando, que quem tá nesse canal aqui, não adianta vir cá, achando que com cinco minutinhos você vai ver alguma coisa, não, aqui é estudo, aqui demora, vídeos aqui é 30 minutos, 40 minutos, porque é para ensinar, para você pegar ali, passo a passo, não é vídeozinho para você rir, cuide cinco minutos, você não tá disposto a estudar, não tá disposto a ver, a ler, a analisar, aqui não é o seu lugar, porque a elétrica, a eletrônica, ela exige de você dedicação, não adianta chegar aqui com alguns minutinhos, fazer uma provinha, tirar a média e ir embora, não vai ser bom, você tem que ser um expert, tem que ser um projetista, e para isso acontecer, tem que estudar. Então, venha para cá, preparado, quando você for assistir um vídeo, sente-se, tire seu tempo, coloque seu telefone, suas redes sociais desligadas no canto, e vem aqui, pegue sua caneta, seu papel, seu caderno, e vamos anotar, vamos fazer anotações, vamos fazer os cálculos juntos, vamos rabiscar, vamos testar, vamos fazer na prática, vai ter muita coisa aqui. Lembrando que vai ter os links na descrição do vídeo, onde você vai entrar, vai buscar para adquirir kits, adquirir kits aprendizados, kits práticos, vai ter aulas práticas, vai ter o kit para você fazer junto, e lembrando que os vídeos vão ficar aqui, você vai poder assistir ao que você quiser. Ah, eu só posso de madrugada, então, de madrugada, senta lá na sua bancada, e vai fazer prática comigo aqui. Eu creio que você, fazendo isso, você vai se tornar um eletrônico, um artista, um eletrotecnico de primeira. Infelizmente, hoje, né, hoje está difícil, hoje as empresas estão formando, essas escolas estão formando, pessoas para trocar placa, não estão formando mais para consertar, e o que nós estamos vendo por aí, são pessoas saindo das escolas, das instituições, apenas trocando placas. E não sabe consertar, não sabe identificar um circuito, não sabe montar uma fonte, não sabe nada. Às vezes sabe fazer cálculos e tudo mais, mas não sabe fazer nada na prática, porque não fez, não teve um cara ali em cima, mostrando cada detalhe. Leva tempo, vai ser, vai dar o que quer acompanhar o canal, que vai aprender, e aguardo vocês durante esse ano. Quem for novato aqui, clique aí no sininho, clique no gostei, clique aí nas notificações, no sininho, para você receber essas notificações em primeira mão, ok? Venha participar comigo, que a coisa vai ficar legal, e quem sabe, daqui uns tempos, você faz uma bancada que nem essa, e mostra para nós. Te aguardo, no meu canal, nos próximos dias. É isso aí.